Agora gente, preste atenção, vejam só essas imagens com a desculpinha que estava atrás de emprego, né? Entregando o currículo, o malandro estava na verdade cuidando quem seria a próxima vítima para espreitar e dar o bote para levar a bicicleta do primeiro descuidado. Só que dessa vez, né, o malandro não conseguiu. É isso mesmo, Alfredo? É, Israel, tentou dar a boa, acabou, foi, é, saindo mancando de um supermercado ali na Avenida Clodaldo Garcia, aonde esse gatuno tentou se aproveitar da distração de um proprietário de bicicleta para fazer a boa, como é dito na gíria por eles. Tentou pegar a bicicleta e sair na caruda, mas uma das vítimas conseguiu perceber, foi atrás desse meliante, conseguiu tomar a bicicleta dele e acabou agredindo o rapaz com um chute. Uma pena não ter chamado a polícia para poder levar o caso até a delegacia terceira DP, por quê? Depois de liberar esse rapaz, ele cometeu outro furto em outro supermercado da mesma rede, foi reconhecido pelas imagens e lá ele conseguiu lograr êxito em furtar uma bicicleta. Depois de ter levado um chute e ter deixado a bicicleta de uma vítima para trás e ter levado a sorte deles não terem seguro ele até a chegada da polícia, o mesmo conseguiu escapar, foi até uma segunda loja de supermercado, aonde aproveitou a distração de uma vítima, furtou a bicicleta e foi embora tranquilamente do mesmo modo os operantes com que agiu na primeira, só que dessa vez sem ser visto, sem ser flagrado por ninguém, sem ser impedido. Infelizmente, a chance, a sorte que ele teve na primeira ação de ter sido liberado acabou causando o prejuízo de uma segunda vítima, Israel.